Encontramos aqui um Nintendo Switch rosa, pai. Ah, isso aqui tudo é um bumerangue? Isso aqui é diferenciado, hein, mano? Playstation, tá tudo em estado de nervo, mano. Não dá nada, pai. Achamos outro avião aqui, ó. Por R$900,00, ainda vem sem pilha? Quanto que é o valor de uma oportunidade dessa daqui, ó? Aí, canalha! Se inscreva no canal do Uprolecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uh! Olha aí, gente, olha que da hora aqui, ó. Encontramos aqui uma banquinha lotada de videogame. Meguinho aqui R$250,00, R$900,00. Ali um Play 1 ali com adesivo de origem duvidosa. Play 1 não, um Play 2. Agora essa pistola aqui, ó. O vendedor falou que tá R$80,00, ó. E é da Konami, né, mano? Do Play 1, né? Konami. Essa aqui é diferenciada, hein, mano? Tenta conto, funcionando. Opa, pera aí. Essa daí é diferenciada no rolê, ó. Tem aqui também, aqui, ó. O DRAM aqui, estúdio. Quarenta conto. O joguinho tá popular. O vendedor tem dois ainda, né, mano? Tem dois aqui nesse rolê, mano. Ô, canalha! Nós estamos ao vivo aqui na Feira do Rolo, ó. Você é maluco, ó. Já aproveita, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like. Dá essa força pra gente aí, ó. Olha só. Olha só o que a gente achou. Pega a visão, ó. A chama aqui, ó. Um monte de controlezinho. Uma caixinha aqui, ó. A caixinha do desespero, pai. Põe desespero no comentário aí, ó. Um monte de Playstation. Ixi, tá tudo em estado de nervo, mano. Tá só carcaça. O que tem ali, ó. De um lado tá a tampa, de um outro tá a parte de baixo. Esses Play 2 aqui, tio, tá saindo por quanto? Quanto que sai um Play 2 desse aqui? É só estado de nervo? É. Uma unidade de quarenta. Quarenta conto. Assim, se quiser mesmo... Se quiser levar a caixa, duzentos. Duzentos conto a caixa, gente, ó. Eita peixe, ó. Agora lascou. Agora ficou caro a gravação, gente. Agora lascou. Derrubei foi tudo aqui, ó. Agora lascou. Ah, ainda bem que é um joguinho de cinco conto, ó. Ô, rapaz, eu pensei que era um de cinquenta, não. Você não se inscreveu ainda, né, borracha? Dê essa força pra gente aí, pai. Caralho, olha que da hora esse brinquedinho do Pokémon. Quem sabe o nome desse Pokémon? Põe no comentário aí pra gente. Aperta aí o botão aí, pai. Ó que bagulho louco. Vou colocar de frente. Ó. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Quanto sai um Pokémonzinho desse aí, pai? Cem reais? Eita, péssimo. Aí ele já vem com o estádio também? Vem Pokébola, estádio? Por cem real vem o treinador justo também, né? Já vem o controle. Deixa eu ver esse controle aí, mostra aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, vira de lado aqui. Ah, ó. É com fio, duas pilhas. Sem conto, só de raiva. Apertou aqui, ó. E vai pra trás. Vai pra frente. Faz isso também, essa bota. Não dá nada, pai. Ok, a gente encontrou aqui, ó. Os canalha de novo, mais uma vez. Mais uma vez. Na mesma time live. Se eu filmando no mesmo lugar, na última vez. É combinado, é combinado, é combinado. Confia, Borracha. Falou, falou, Pavel. Desabençoe. Olha aí, Borracha. Achamos outro avião aqui, ó. Não para de passar. As oportunidades estão voando. E está baixinho esse aí, mano. Rapaziada, olha só essa oportunidade por 20 contas aqui que nós achamos aqui na feira. Vira de frente aí pro pessoal ver. Olha que bagulho louco, mano. O meu reflexo também não está ajudando nada. Aqui, ó. Ah, da hora. Quanto que é um Black Ops desse aí? Baratinho, pô. Baratinho? Quando o cara fala baratinho assim, eu tenho até medo, mano. 900 reais. 900 reais o quê? Essa oportunidade. Essa oportunidade. É, cara. Controle dele. Olha o bagulho. É uma máquina mesmo. Você não quer colocar ele aqui pra ver até... É, até pra ver assim. De repente, a gente vê o carrinho indo embora assim, né? Até pra onde vai, né? Só falta pilha. Falta pilha? É. Por 900, quanto ainda vem sem pilha? Vem sem pilha. Mas se comprar, eu dou a pilha de brinco. Ah, e tem um pastel ainda, né? Tem um pastel ainda. Ainda ganhou um pastel ainda, né, gente? Não se engane, gente. Não se engane. Olha só, olha só. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó. Outro avião na feira do rolo, Fih. Cê é maluco, pai. Achamos aqui um arcade do Street Fighter V, mano. E esse arcade, sai quanto? 600? 600, quanto? Aí é o quê? Play 1, Play 2, 3, 4, 5? É, Play 1, Play 2. 1 e 2? Dreamcast? Dreamcast, não. É nada. É Dreamcast? Não, mentira. Você tá mentindo. Não, cara, você tá mentindo. Vigaram tudo. O vendedor é um mentiroso, mano. Cadê? Tem o adaptador do Dreamcast aí? Não, não. Ele roda ali. Ah, ele roda? Ah, é uma Raspberry. Ah, eu tô pensando que é só o controle arcade, cara. Não, ah. É uma Raspberry. Ah, então beleza. Então tem tudo mesmo. Tem uns multijogos aí. Então uns multijogos. Tem Dreamcast, tem Play, tem Atari, tem Wii, tem tudo. E eu pensei que era um... Aí, ó. É uma Raspberry. Aqui a imagem não vai dar pra ver, ó. Mas confia, pai. Ele tá funcionando. 600 contos só de raiva. Olha só, olha só. Achamos aqui outro avião na Feira do Rolo, pai. Não para de passar avião, fi. Você é maluco. E o que que é isso aqui do Batman Collection aqui? Vem o quê? É uma edição de... Vem o Robin aí dentro? Vem o Batman. Vem o Batman. É o bumerangue. É o bumerangue. Ah, isso aqui tudo é um bumerangue? Eita peste, mano. É o bumerangue que ele usou aí. Eita peste. É o bumerangue que o próprio Batman usou, né, mano? Eita, não precisava atirar não, mas já atirou mesmo. Olha, rapaz. Uma caixa desse tamanho dentro, pra carregar uma caixa desse tamanho, pra carregar esse bumerangue desse tamanho. Exato. Eita peste. Quem é fã de Batman tem problema mesmo, hein? Sai dessa doença, rapaz. E qual que é o valor dessa oportunidade aqui? Essa oportunidade sai com 400 reais. 400 reais. Mas não vem jogo? Não vem controle? No jogo. Ah, vem com o jogo do Batman. Ah, da hora. Controle não, só... Controle não. O que que vem aí marcado aí? Vai isso aqui, ó. Ah, vem o jogo. Bumerangue. Bumerangue. Vai tipo uma... Como se fosse uma... Fala, eu não sei o que que é, mas vem. É esse bagulho aqui. Tá marcado aqui, ó. Arkham Doctor... Jornal. Jornal. É isso aí. Um jornal, né? Isso. E o bumerangue dele aqui, ó. O bumerangue do Batman. É só as oportunidades boas aqui agora, hein, mano? Olha aí, borracha. O que que a gente achamos aqui, ó? Achamos caixinha do amor aqui, ó. De cima pra baixo aqui, ó. Eita peste, mano! Encontramos aqui um Nintendo Switch rosa, pai. E quanto que tá saindo uma oportunidade dessa aí, tio? R$1.400. Eita peste! R$1.400. E olha só esse PSP vermelho aqui, ó. Confia, pai. Esse aqui deve ser uns 30 contas, mais ou menos, assim. É, não é uns 30 contas. É mais 15 vezes, sim. É mais... E esse aí? Ah, o DS ali, ó. É, cara. 3DS XL. 3DS XL. E aqui, essa caixinha é do amor mesmo, velho. É aqui que eu guardo os portátil. Caramba, é a caixinha do... Você é maluco, mano. Tem o Game Boy Fet, tá faltando só a frente. E aqui, ó. Tem VMU, PSP. Tem mais o PSP. O que que é isso aqui? Isso aqui é cabo. Esse cabo tem... DS. O que que é esse negócio aqui no plastiquinho aqui, ó? É outro PSP. Outro PSP. Mas não para de aparecer PSP aqui, ó. Bateria. Tem mais esse quebrado aí que eu peguei. Se alguém estiver pisando de pé... Esse é os de 5 contas. Não dá para fazer 5 contas isso aqui? Não tem como. Não tem como. Não. É mais pela peça mesmo. Quanto que é o valor de uma oportunidade dessa daqui, ó? 50 por ser. Olha aí, gente. 50 contas quebrados só de raiva, ó. Funciona, mas tem que arrumar. Ah, aqui agora os riscos que vai ficar doido, hein, mano? Mas o bom é que a garantia é 3 anos, né? Que você falou, né? O cara paga 50 contas daqui até a próxima Copa. Esse cara pode confiar. Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, considere se tornar um membro ou ajude ganhar beijos com o Pix. Claro, é só se você quiser. Um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Essa galera bonita. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.